E se você ainda não conhece, nosso povo faz é o reino, venha pra cá, pelo sonho do reino. Olha, olha aqui nós. Mais um dia. Na feira de São José do Egito. Hoje é a primeira feira do mês. É o dia primeiro. É uma, prometo uma feira muito boa, tem muito movimento. Onde as pessoas já começaram a receber os pagamentos, os funcionários. O peixe, peço pelo peixe, por aqui, da tilápia. Essa piaba, a famosa piaba aqui, ó. Piaba da boca. É. E ela morreu, tá por aí. Esse é meu amigo. Relíquia. Com feijão verde e farinha de milho. E uma lapinha de milho. Ah, e também você. Você tá querendo é demais. Quer me lascar, porque já enchi a boca d'água. Eu já tava desviando. Para não dizer. Sim. Mas, mas, diabo, só parece com cachaça. Eu vi um rio seu lá, você marcando um poço lá. Hã? Furou aquele poço? Furei. Deu certo? Deu não. Foi 71 metros. Mas lá é ruim d'água, viu? Lá é ruim. Eu, 75 metros do alvo, é um pouco. Aonde? 105. 105. Aí eu vou falar, rapaz. 5. Por quê? Você vai gravar mais 5. Para ver se tá no carré. Não, não, não. Não, não, não. É porque a terra tá muito seca também, né? Tá muito seca. Lá em Itapetim só tem pedra. E pedra, pra achar uma fenda, é difícil, né? Oi! Vencei cedo hoje. É, então eu já vencei. Foi. É um horário melhor de fazer e mais frio, né? Tá muito quente demais. Tá. Hoje tem peixe, peixinho e peixão. É. Peixe, peixinho e peixão. E camarão. Se você não quiser levar uma traíra... Leva o tilapão. Leva o tilapão. É, mas também se quiser levar o tilap, se nós quiser levar a traíra no meio vai também. E se não quiser o tilap, pode levar camarão. Eu trabalho aqui no domingo, eu acho que é o dia que eu me aguardo mais cedo ainda. Aqui esse é a Curimatam, que tá bom? Boa noite. Boa noite. É o lado oeste. Marechal Rondon é o nome da rua aqui, viu? Eita, esses homens não tem jeito. A castanha aqui de cinco reais, de dez e de vinte. Eita, esses homens não tem jeito. Eita, esses homens não tem jeito. Eita, esses homens não tem jeito. Aê! Recife, viu? Recife? É. É, tá de passeio. É verdade. Valeu. Seja bem-vindo. Eita. É o jeito. Sei que o burreiro tá com uma gota fumaçando. E cheirando. Tá desanimada hoje. Daqui a pouco anima mais, né? Daqui a pouco começa. A feira é melhor. A feira é boa. Começa o tirinete. É, tá desanimar quando a feira tá movimentada. É. Isso aqui, porque tá baixinho aqui, só pra ele. Pra não perturbar os outros. É três, quatro, agora é cinco, é três. É, eu vou comer muito hoje, pra amanhã tá foda, pra mamãe no Rio. Eita, aí. É um churrasco de pão. É um churrasco de pão. A cidade vai pra onde faz coisa. Vamos tentar. Pra não tá procurar uma claridade. Nosso lar cheio de felicidade. Pois essa vida eu só quero te amar. É três pacotas, agora é cinco. Eita, agora a voz já tá saindo. É três pacotas, cinco. Eita. Aqui, falando da boa, com queijo. O que é isso? O que é isso? O queijo aqui de coalho, queijo de manteiga Aí é bom demais O queijo de coalho, queijo de manteiga Olha o tirinete da feira A gente chega aqui É, tá de quanto a banana? Cinco reais aqui, ó Cinco reais, banana tá boa aqui, ó Cinco reais, cinco reais Cinco reais Cinco reais Três pra quatro, cinco reais Cinco reais que dá do tomate, viu? Ou acho que outro produto também Legal A barraca da véia aqui Da farinha de milho Da batata, da macaxeira Muitos produtos Aqui vindo direto da roça Olhando já se miguetinha vindo Mas não tem jeito É porque ela é miudinha É, 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 é É, é, é É, é É É É É É É É É muito diferente da subida até aqui A grande é boa, mas a vida é muito ruim Mas é muito diferente da subida até aqui Uuuuh É muito diferente da subida até aqui E aí O que é o pata rodo? Oi, tudo bom? Tudo bem Uuuuh Eu não sei não, mas não só a gente mudou, e aquele tempo passou pra deixar a recordação. Eu não sei não, mas não só a gente mudou, e aquele tempo passou pra deixar a recordação. Eu vim aqui pra rever a minha terra, meu pé do céu, eu nasci no dia. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei. Chega, chega, vamos ver se é bom. Olha aqui a castanha. Olha aí. É a feira de São Zé. Os carreteiros aqui, os caminhoneiros. O engenho aqui. O xixê ainda está pingando. Começa cedo aqui a boagem. Aê! Aê, pode. Ficou, né? Salve. Salve. Salve o cara da cana, amigo. Olha aí, rosa, meu filho. É para cobrir outras músicas que tocam, sabe? Para não restringir o vídeo. E aí, está preparado para o jogo mais tarde? Se Deus quiser. O liga sempre que dá vai ser torano hoje. Hoje. Valeu certo. Você vai terminando a feira e nós estamos lá, né? Valeu certo. Fé em Deus. Vamos juntos. Se Deus quiser. E aí, está preparado para o jogo mais tarde. A feira só conversando, viu? Está só conversando. Muitas mercadorias ainda estão chegando. Olha o bolo. A banquinha do bolo aqui. A banca do bolo aqui não deu tempo nem... Não deu tempo nem, olha. Cobri. Ela ainda está aqui. Começou a vender sem dar tempo de cobrir. Temos coco aqui, olha. Coco seco. É o coco que é seco. Eita! Ali o namorador. Aqui, olha a cocada. Cocada de abacaxi, de batata de embu. De goiaba, né? Vários quilos. O famoso puxa, puxa. Ali é a apadura temperada, né? Uma cocada temperada. O amendoim. Só coisa boa, olha. Mais castanha por aqui, olha. O doce de leite aqui. É doce de mamão O quebra-queixo Quebra-queixo do bom aqui, olha Pra açucarar a boca da gente A minha tá enchendo Não tem quem não encher a boca d'água É de dar água na boca Quando eu olho pra você Olha Só coisa boa É o sequilho É a bolacha preta Ou a broa, né? Ó, Vicente e Paulo, acabam da batida Você... O namorador O namorador, nunca namorou na vida Não vai, Mané Tocou, Chico, tocou o quê? Chico, olhe? Eu não acredito, mano Eu não acredito Eu não acredito Tocou de te ver Tocou de te ver Ó o tipo de doce aqui, ó Ó, o Freninho Ó, seu Mané olhando pra cá nessa hora é bom que você pode trabalhar mais sossegado todo sábado essa senhora vem fazer a feira aqui no carrinho dela aeiii Continuando aqui Aqui ainda na rua da feira Se morri, na sua ausência conheci o meu gemido Pode me chamar de cabra frouxe arrependido Que eu não ligo, pois o que eu quero é te ver Aqui o galego Eu lhe prometo vou até para a cozinha Vou para a beira do seu celular Informar que a confiança Casa do bolo ali, o pioneiro Casa bem aqui Aqui o galego E eu não ligo, pois o que eu quero é te ver Se depender de mim Eu lhe prometo vou até para a cozinha Vou para a beira do fogão Para fazer mariolinha E tarequinhos para você E tarequinhos para você E tarequinhos para você E tarequinhos para você Eita, ali nós temos Natália Confecções, a panificadora, e caso dos salgados, bom sabor. Ele começa que nem abriu ainda, aqui esse estancão para você, botar ração, para os animais, botar água. Essa hora você fica assim, com mais uma tranquilidade, dá para você fazer um vídeo melhor, com mais lentidão. Às vezes eu preciso andar rápido, quando tem um carro de som tocando, eu preciso andar mais rápido para fugir. Quase não venho aqui. Eu peguei na deixa das palavras, ela prometi fazê-la feliz e a fiz, ela achou tão bom que me pediu bis, eu também já ia pedi bis a ela, seu corpo era doce como mel de abelha, Eita, tudo bom? Olha a casa do arame. Quando o paraíso campal se exubera, doou louco e a França não faz mais espelha. Durante a partilha dos nossos desejos, ela roubou meus direitos autorais. Eu queria muito e ela muito mais, só ouvi igualdade essa sessão de beijos, nunca mais a vi, ela fez mistério. Meu bom endereço não deu telefone, não sou cientista, mas procuro clome, o corpo da alma daquela mulher. Não sou cientista, mas procuro clome, o corpo da alma daquela mulher. Não sou cientista, mas procuro clome, o corpo da alma da mulher. Copa, o palco da alma da mulher. O meu amor, você nem ligou. O meu carinho, você não me quis. E agora você vem querendo me amar. Top moda, casa do pedreiro aqui. Aqui você tem uma vista bem legal. Na igreja São Judas Tadeu Oi Que fumadora é essa que você usa? Eu sei que você usa Deus diz que o precaí